Cruza os dedos lá em cima e fala assim, ó Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Você acha que me tem a hora que você quer Aceito isso só porque eu te amo Por enquanto, só por enquanto Já sabe que eu tô sofrendo, mesmo assim faz o que quer Tô pra cuidar do que eu canto E se eu cansar Vai cruzando os dedos lá em cima Cruza e solta as mãos Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Contra alguém que vai te superar Onde a troca esse medo de te perder Pela coragem de alisar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Outra dor com outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia troca esse medo de te perder Pela coragem de alisar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Cruzando os dedos pra não apaixonar Você acha que me tem a hora que você quer Aceito isso só porque eu te amo Por enquanto, por enquanto ainda brincar Ainda sabe que eu tô sofrendo, mesmo assim faz o que quer Toma cuidado de alcançar E se eu dançar Cadê os dedos lá em cima? E solta as mãos Vai cruzando Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia troca esse medo de te perder Pela coragem de alisar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia troca esse medo de te perder Pela coragem de alisar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Cruzando os dedos pra não apaixonar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia troca esse medo de te perder Pela coragem de alisar Vai cruzando os dedos pra não apaixonar Cruzando os dedos pra não apaixonar Obrigada